E aí, galerinha histórica, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, um grito de aleluia sobre o ar. Estamos gravando novamente para o canal. E hoje, um assunto quente. São Paulo, aqui, na minha direita. Flamengo, à minha esquerda. Quer dizer, Rio de Janeiro, à minha esquerda. Porque a gente sabe, o Paulista e o Calioca sempre tiveram aquela rixa. O Calioca vai falar, não, o Romário foi o melhor jogador que o Brasil já teve. O melhor atacante. A gente aqui, não, 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 foi Sócrates, foi Raí. Não, a gente tem essa disputa. No futebol. Bom, hoje, a gente vai saber o porquê isso acontece. Por que existe essa guerra? Mas, antes de qualquer coisa, roda a nossa vinheta, que a gente já vai conversar. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Bom, gente, antes de qualquer coisa, vamos dar aqueles avisinhos de praxe. Já vai deixando o seu like pro vídeo, pro YouTube, entender que esse tipo de conteúdo é interessante divulgar esse conhecimento pra frente. Se não é inscrito, se inscreve. Comenta aqui embaixo alguma pergunta, alguma coisa que você gostou do vídeo. Tem a opção de ser membro e tem a opção de você adquirir esse belíssimo livro. Aqui, ó. Brasil, uma descoberta feita pelo mar. Já que a gente tá falando aqui sobre uma guerra milenar, né, histórica, que é São Paulo versus Rio de Janeiro. O que vocês acham de conhecer a nossa história, o descobrimento, né? Esse livro aqui, ó, cheio de imagens, gente, ó, 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 ó. Cheio de figurinhas. Está aqui um link na descrição para que vocês possam adquirir. Então, olha pro que interessa. Aqui não tinha europeu, aqui só tinha indígenas. E, gente, por incrível que pareça, os indígenas paulistas, a gente vai falar assim para que vocês entendam, que os indígenas cariocas se odeiam já. Já não se trocam direito. Por que eu vou explicar para vocês. Na Baía de Guanabara, viviam os tamoios. O que significa tamoios? Significa o avô. Então, era o patriarcado dos indígenas. Era um sangue azul, vamos falar assim. Eles eram metidos, acreditavam que eram os melhores o tempo todo. E o que significa tupi? Significa o povo. Tupi não basta, ele ficava o verdadeiro povo. Os tamoios, eles acreditavam que era uma tribo superior a qualquer outra. Por conta disso, eles eram os donos dos territórios, desde Búzios, da região de Búzios que nós conhecemos hoje no Rio de Janeiro, até Bertioga, em São Paulo. Olha só, gente, como eles eram poderosos. O centro do território deles, que é onde eles moravam mesmo, por incrível que pareça, a brincadeira que eu fiz no começo do vídeo, foi o Flamengo. Mas também na glória. Então, entre a região do Flamengo e a região da glória. Nas margens do Rio Carioca, gente. Pois acreditavam primemente que aquela região tinha as melhores sombras, e também as águas do Rio faziam suas mulheres dançarem. Não é muito diferente dos dias de hoje, não, né, gente? Se vocês forem perceber. Gostavam de dançar, pescar e festejar. Tinham 70 mil habitantes a tribo dos tamoios. E tinha ali uns vizinhos deles, né? Vizinhos de território. E o quanto eles estavam lá festejando, o que eles faziam? Vida de gado, né, gente? Eles trabalhavam, trabalhavam o tempo todo, correria. E quem eram os seus vizinhos? Eles chamavam os tupiniquins. O que significa tupiniquins? Significa o vizinho do tupi. Então, gente, eles eram vizinhos. Era isso. Era um apelido que os tupinambás, que os tamoios, deram para essa tribo. Os tupiniquins, o vizinho dos tupis aqui. Era uma raça inferior. Então, eles tinham um desdém já, os tamoios, por essa tribo. E brincadeiras à parte, gente, eles realmente trabalhavam. Trabalhavam muito essa tribo. E quando tinha uma oportunidade, eles sempre desciam para as regiões mais litorâneas da região, que hoje é São Paulo. E eles pegavam as trilhas dos tupiniquins, que ficaram conhecidas historicamente dessa maneira. O que eram as trilhas dos tupiniquins? O que é no dia de hoje? É, gente. Havia o Chieta. Porque a gente tanto pega trânsito para descer para a praia, eles também tinham trânsito de pessoas indo para essas riões litorâneas. Esses indígenas eram frustrados, porque a região na qual eles moravam vivia garoando e chovendo. E não muda também nos dias de hoje. Um paulista não tem sossego nunca. Quando tem sossego, vai para a praia e começa a chover. O chefe dos tupiniquins era o cacique do Birissá. Um cacique fantástico, maravilhoso. Fica eternizado nos livros de história. Inclusive, vai estar no próximo livro aqui que eu vou escrever, o cacique do Birissá. Vamos falar de o Chieta, mas antes, gente, a oportunidade de vocês adquirirem que tem desconto. Desconto exclusivo aqui nesse vídeo que eu vou deixar o pão aqui embaixo. O cacique do Birissá, o Birissá significava o vigilante da terra. Ele mandava na língua dos tupiniquins. E nos tamoios, quem era o cacique? O cunha o bebê. O cunha o bebê significava o índio gago. Então, provavelmente, ele tinha alguma gagueira para eles apelidarem ele dessa maneira. Em 1508, chegou na Baixada Santista o grande João Ramalho. Inclusive, eu tenho um mini vídeo que eu fiz aqui, um corte de uma live, explicando quem era o João Ramalho. O João Ramalho, aquele português que naufragou na Baixada Santista, que ficou na região aqui de São Paulo. E não sabemos o seu paradeiro. Ele se tornou o patrono dos paulistas, porque ele era um autêntico paulista. Um autêntico paulista do dia de hoje. Estressado, vive correndo, trabalha o tempo todo. E, por incrível que pareça, ele casa com a partilha, a filha do cacique de Tiberiçá. O governador geral do Brasil, lá no futuro, lá para frente, o Tomé de Souza, ele escreve sobre o Tiberiçá. Ele fala assim, é um homem que não para de trabalhar. Ele caminha 90 quilômetros por dia. Então, o cara andava o tempo todo trabalhando. E o que mais ele fazia, gente? Fazia o quê? Escravizava a indígena para trabalhar para ele. O que é? Nós, paulistãos, o que a gente faz mais? Escravizado para trabalhar dia após dia, para a gente conseguir viver no nosso cotidiano, né? É, gente. É brincadeira o que a gente está falando, mas é muito sério. Porque isso se reproduz no dia de hoje. Tanto que São Vicente, antes de ser uma capitania em 1531, por Martim Afonso de Souza, era denominada o Urto dos Escravos. Ele chegava e escravizava os carijós. Eram os índios pacifistas do sul. Os que falavam, bá, bá, não bate, calma, bá, estou aqui, estou no chimarão, tche. Ele chegava e escravizava esses indígenas, que eram os carijós. Eram os indígenas mais pacifistas, mais calmos. Eles não atacavam. Eles não eram antropofágicos. Não era mais fácil de escravizar. O Urramar não chegava nem perto de tentar escravizar os tamoios, que eram extremamente agressivos. Mas aí o que acontece, minha gente? Chega no Brasil os franceses. Vadindo, obviamente. Quando vocês chegam na Bahia de Guanabara, qual que é a primeira coisa que eles fazem? Eles se aliam com os tamoios. Em 1555, chega o líder, Vila Garguinon. E ao chegar, ele se instaura numa ilha que hoje, atualmente, ainda leva o nome dele. A ilha de Vila Garguinon. Se você for localizar, fica próximo do aeroporto de Santos Dumont, em Rio de Janeiro. E criou a França Antártica aqui no Brasil. E é exatamente, fomos dominados por um tempo, a nossa região, pela França. A gente tem duas dominações francesas, uma holandesa, o Brasil holandês, o Brasil francês. E a gente vai conversar mais pra frente no canal. E também vai ter livro logo para que vocês conheçam essa história. Aí, gente, todo o desprezo, todo o ódio que os tamoios tinham pelos tupiniquins, toda a raiva que os tupiniquins tinham pelos tamoios, resultou uma guerra. Pois os tupiniquins se uniram com os portugueses, os tamoios com os franceses. Foi uma guerra bárbara, foi uma guerra violenta, que não tinha necessidade. Eles foram alimentando, os franceses foram alimentando a raiva dos tamoios pelos tupiniquins e os portugueses vice-versa. O que aconteceu foram 20, 5 mil indígenas mortos nessa guerra. Quem ganhou? Foram os tupiniquins, óbvio, né? Que nem ontem, o São Paulo venceu no Flamengo, né? Ou os paulistas venceu nos cariocas. Brincadeira, gente, sou palmeirense, né? Não tem nada a ver com isso. E o governador Mendes Sá, o Estácio de Sá, o Manuel da Nóbrega tomaram conta do território do Rio de Janeiro. Os franceses, depois de aproximadamente 15 anos de aliança, abandonam os tamoios. Os tupiniquins realizam um massacre em cima desses tupiniquins. Chamado o Massacre dos Tamoios. Tem um quadro na qual se chama O Convite do Tamoio. Foi pintado pelo Rodolfo de Amoedo, que ilustra essa guerra. Pois bem, gente, tempos se passaram e nada mudou. Continua essa intriga entre carioca, entre paulista. Essa guerra, quem que é melhor? Essa guerra, nossa, meu Deus do céu. Um trabalha demais, o outro descança demais. Mas não podemos esquecer que estamos reproduzindo, às vezes, atitudes dos nossos antepassados. E, às vezes, a gente nem sabe o porquê a gente fala certos jarvões, certas frases e não sabemos nem o significado. Por isso que eu sempre falo, o povo que não conhece a história está condenado a repetir. Por isso que eu estou aqui com o canal Historiando do Rodrigo Bastos. Até a próxima.